Enquanto eu estava nos braços Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Uma mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Foi tão lindo Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Eu não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sendo um escravo de uma solidão Suportador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Que será a dona do meu coração Ela foi embora e só me resta agora É a solidão Pensei que fosse um grande amor Mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer Pra onde não me disse adeus Bote querida Você é a força desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela Me sinto um menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuda Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela Viver sem ela Eu não sou ninguém Ela foi embora e só me resta agora É a solidão Pensei que fosse um grande amor Estou tão triste sem ela Estou tão triste sem eu Deixe-me Deixe-me renascer Viver e morrer em paz A nossa estrada A nossa estrada Que você me escreveu Que você me escreveu Deixe-me renascer Deixe-me renascer Deixe-me renascer Deixe-me renascer Deixe-me renascer Sofrendo por você Deixe-me renascer Vem dizer pra mim Vem dizer pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta com o homem que tem Tu merece mesmo Tu merece mesmo É viver sozinho Sem encontrar alguém Quem não sabe amar Ainda termina Ficar sem ninguém Eu quero lembrar Que por você Um dia eu me apaixonei Vou fazer de conta Que em teu caminho Eu nunca passei Pare de falar mentiras Desta vez tu não me enganas Depois que tua pronta Tanto ainda vem dizer Pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta com o homem que tem Tu merece mesmo É viver sozinho Sem encontrar alguém Mãe Essa canção Eu dedico a você E a todas as mamães do Brasil Mamãe Toda minha vida Eu devo a você Nas horas felizes Que eu tive junto com você Também nas horas de dor Que você passou Para me ver nascer Mamãe Tudo que sou Eu devo a você Quando eu sorria Você me abraçava Quando eu chorava Você me acolhia Quando eu precisava De carinhos ganhava E fosse de noite Ou mesmo de dia Mamãe você é uma flor É completa de amor É paz É meu guia Dedico a você Toda minha história E só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo Esse meu sucesso Nos palcos da vida Mamãe Toda minha vida Eu devo a você Nas horas felizes Que eu tive junto com você Também Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar pra minha terra O meu velho pé de serra O lugar onde nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Já nem sei mesmo quem sou Cidade grande Cidade grande Manda mais Pra se viver Cidade grande Manda mais Pra se viver Vem Alguém me disse Alguém me disse fica Mas eu vou Ficar pra quê Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Mas como é que eu vou ficar Se lá está Se lá está meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou em um sonho Tentei a sorte por aqui Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dê o meu coração O meu coração Mas se você quiser Só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Estava sentado na praça Quando um amigo Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega Um brega falando de amor É noite de lua É noite de lua É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem Que eu te espero E você não vem Estava sentado na praça Por favor Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor agora Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor agora Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com um sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com um sorriso Nos lábios Me acenou Me acenou Me mandando um beijo Apaixonado Apaixonado Quanto tempo falta pra te amar Quanto tempo falta pra dizer Quanto tempo falta pra dizer Te amo 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 Em toda minha vida eu te amei Se tu gosta de mim isso eu não sei Te amo Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor É esse amor que me faz viver Esse amor Nada mais Te fará feliz Tão feliz Em toda minha vida eu te amei Alô Pernambuco Alô Pernambuco Essa é pra vocês De coração Numa estrada comprida No caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você Buscou Vestias Tristes De solidar Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amei E por você Eu chorei Eu chorei E Ben E hoje estou triste Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amei Você saiu dos meus braços Mas mora no meu coração Abandonou nossa casa Mas vivi em minha canção Sem teu amor eu não vivo Como é que eu posso viver Estrela Tão longe de você Há que vontade de te encontrar Há que vontade de te abraçar Estrela Tão longe de você Tão longe de você Há que vontade de você Há que vontade de te encontrar Há que vontade de te abraçar Essa distância entre nós Para sempre acabar Há que vontade de você Há que vontade de te abraçar Essa distância entre nós Essa distância entre nós Para sempre acabar Há que vontade de você Há que vontade de você Há que vontade de te abraçar Há que vontade de te abraçar Vida vazia Vida vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias, abraços Promessas e prazer No coração Lembranças marcantes E uma certeza Que nunca Vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar Me socorrer Vem me tirar Desta loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Vida vazia Suspiros profundos Mais uma noite Coisinha linda É você Meu bem Se eu não me casar contigo Eu não caso com ninguém Já preparei o nosso quarto Perfumado Com um abajur ligado Para a gente se amar Menina linda Eu te quero Eu te desejo Sou maluco Com teus beijos Venha logo me beijar Vem cá menina Que eu vou também Vem cá menina Que eu vou também Me abraço Que eu te seguro Com esse jogo de cintura Não vai ter mais pra ninguém Vem cá menina Que eu vou também Vem cá menina Que eu vou também Me abraço Que eu te seguro Com esse jogo de cintura Não vai ter mais pra ninguém Mexe daqui Mexe dali Mexe de lá Deixa as cadeiras mexer E a bundinha rebolar Mexe daqui Mexe dali Mexe de lá Deixa as cadeiras mexer E a bundinha rebolar Coisinha linda é você, meu bem Se eu não me casar contigo Eu não caso com ninguém Coisinha linda é você, meu bem Se eu não me casar contigo Eu não caso com ninguém Já preparei o nosso quarto Fumado com o abajur ligado Para a gente se amar Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Quero sair com você, quero sair Quero sair para a gente conversar Transar um papo de amor, coisa assim Eu quero você pra mim, precisamos namorar Vamos tomar um chopin ali no bar Toma um vinho, o que você quiser Eu tô com ninguém Eu tô muito amado, apaixonado por você Eu tô muito amado, apaixonado por você Não me deixa assim, sofrer Eu me dei aquilo, mulher Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Quero te amar de todo jeito meu amor, sentir o calor do seu corpo, sedução Eu quero pôr a mão onde está o meu prazer, tô esperando você me tire da solidão O que é bom tá com você aí guardado, é um pecado a gente não aproveitar Guardar isso pra que a gente morre, a terra come, não me deixa passar fome Menina, vamos ganhar Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Você tem o remédio que me cura, bundinha de Itanajura Que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser que ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser que beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser que ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você Quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Amo você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor Quem é você? Quem é você que tanto liga pra mim? Quem é você que tanto liga pra mim? Quem me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor dinheiro, beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que toda noite liga pra mim? Quem é você que tanto 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 liga pra mim? Senta aqui neste barco pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou Pedi pra você a casa guiar, a quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar, falso testemunhos você levantou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterinou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão, nem para jogar bombas as minhas crianças Foi você que causou essa guerra, destruiu...